Eu não disse que era rápido? Agora vamos às dicas de baladas do Divinópolis e da nossa região. Pra começar, logo mais um café com creme tem Vitor Figueiredo mais Joel Pascual. Agora se você quiser dar uma passadinha lá no Ponte Bia mais tarde, irá curtir a banda So Much e Tequilas. Então vá correr atrás dos sonhos teus. Então vá me deixe em paz que eu vivo os meus. Logo mais em Babilônia tem show com Hudson Eduardo e Ronaldo Camargos. Se você ainda não decidiu onde passar a durada do ano, calma que ainda dá tempo. Lá no Divinópolis Clube haverá várias atrações, entre elas Rodrigo Bergau, Samba Teria, Himalaia e João Paulo e Natalha. Sonhar sem tirar os pés do chão, entender é amor de micareta, amor de carnaval, pegou, beijou e tchau. Tá no Clube Estrela do Oeste, haverá churro com Calistone, Sábio Fenart e Lex Luthor. Jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. Chegou! E jogue as mãos pra cima, tristeza não interessa, vamos fazer festa, vamos fazer festa. E lá no Babilônia Show também haverá Réveillon, não é mesmo Priscila? E quem promete fazer a festa de virada de ano lá no Babilônia é Nivaldo Bragui. Chegou aqui com ele mesmo, eu converso pra saber um pouquinho como que é seu show Nivaldo. Show do Nivaldo Braga, alto astral em primeiro lugar. Galera dança, se diverte, canta com a gente, muita alegria, graças a Deus. E parece que tem uma surpresa pra virada, né? A surpresa é um pouquinho de marchinha de carnaval, a galera pediu, a gente atende vocês. Depois de meia noite, vamos cair no samba. Agora deixa aquele convite especial pro pessoal de casa comparecer ao Babilônia. Tá bom, convidar vocês pra divertir com a gente na Babilônia, 31 de dezembro. Quem quiser reservar a mesa, 3222 5055. Liga lá. Agora sempre tem aquela que não pode faltar, canta um pouquinho pra gente. Você pra mim é um mistério Que eu não consigo entender jamais Não posso mais ficar sozinho Porque você é demais Na Lux Lounge, o Kid Club realiza um réveillon para o público GLS Com vários DJs e show com Natália Damiro e Grupo Ela É como se eu tentasse fugir dos olhos de Deus E por esse prãozinho Onde não veste for Até o céu explodir E as palavras não rimarem mais Eu vou estar aqui O forró do Natal, quem anima a galera no réveillon É Jean Carvalho e banda E quem vai fazer a festa da virada lá no forró do Natal É Jean Carvalho e banda E é com eles mesmo que eu vou conversar agora Fala um pouquinho pra gente Primeiro quem não conhece o show de vocês, como que é? Bom, o nosso show é um show bem variado, né? A gente faz dentro do nosso baile A gente faz de tudo um pouquinho Pra que a galera fique bem à vontade, né? E no réveillon também tem que ter de tudo um pouco Pra ficar bem variado Animar a noite mesmo Com certeza, o nosso réveillon vai bombar, se Deus quiser Então aproveita e deixa um convite pro pessoal de casa Comparecer lá no forró do Natal Bom, galera que estão nos ouvindo aí Eu faço o convite e garanto Que o nosso réveillon vai ser maravilhoso E você não pode ficar de fora Pra você que tá em casa, então Curtiu um pouquinho do som de Jean Carvalho e banda Aquela que não pode faltar pelo menos esse ano, né? Pelo menos esse ano É aquela assim, ó Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Na Chilascaria Itavarana Haverá um grande show com a dupla Léo e Chiquinho E é com a dupla que a gente conversa agora Chiquinho, o que o pessoal vai poder esperar desse show de sábado? Bom, o repertório da dupla é composto de sertanejo universitário Uma música bastante animada, né? A gente vai estar com o repertório bastante animado Então, muita alegria Muita felicidade, né? Todos, né? Muito felizes nessa noite de réveillon E a dupla tá muito feliz E tá podendo fazer esse trabalho aqui em Divinópolis Como divulgação E se Deus quiser, a gente vai voltar Se Deus quiser, várias vezes aqui, hein? Você voltar pra mim E dá mais uma chance pra nós dois No parque de exposições de Divinópolis Acontece o réveillon dos amigos Com várias atrações Entre elas, Cristiano e Rafael Grupo Atraentes e só H Se eu quiser, faria, toma todas Não vai sair pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou Que eu me lembro Eu não sou de ninguém No giro de Escoxão e Parade Minas Quem anima no réveillon São as bandas Os Virgens, Bate Caverna e Viro Samba Já no Scott Bares Quem anima são Mandrax, Leandro Nassif e Breno Costa No clube Araguaia e Nova Serrana Aqui em casa toda a virada É Ganglet e Broca do Samba No Centro Olímpico Esportivo em Carmo do Cajuru Haverá DJs, mais shows com Túlio e Rodrigo Já em Perdigão, no Chaminé Verde Haverá shows com Prontos do Samba e César e Anderson A agenda cultural chega ao fim Eu desejo a vocês é de casa Um 2012 repleto de sonhos e realizações Curta muito o seu réveillon, mas claro, com responsabilidade Se perder, não dirija A gente se encontra no ano que vem Até lá, tchau!